A primeira vez que a Bíblia fala de casa vazia está em Gênesis 1, 2. O universo é uma casa, o planeta Terra é uma casa que Deus deu para o ser humano. E a Bíblia diz, Gênesis 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra. Porém, a casa era o quê? Coloca lá, era sem forma e vazia. Torru, vavorru, sem forma e vazia. Quando você observa essa expressão que eu coloquei até aí na introdução, nesse texto bíblico, essa expressão torru é confusão, é irrealidade, está aí, é vazio, é informe, olha lá. É informe. E quando você lê Isaías 45, 18, a Bíblia diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Como é que Deus vai criar caos? E aí você tem o Espírito Santo trabalhando para dar beleza à casa. Só quem dá beleza à nossa vida é o Espírito Santo de Deus. O universo, a terra, com toda a sua beleza, a sua harmonia, a sua perfeição, a fauna, a flora, tudo quem deu um toque lindo foi o Espírito Santo de Deus. Aquilo que é irreal, aquilo que é feio, aquilo que é caos, quem beleza, quem dá brilho, quem dá gosto, quem dá beleza é o Espírito Santo do Senhor. Agora imagine esse Espírito Santo que deu beleza à terra, ao homem, ao universo. Imagine o Espírito Santo morando dentro da tua casa. O Espírito Santo morando dentro de você. Que coisa linda. Só quem tem a presença do Espírito Santo. Não há como ser feio, como ser sujo, como ser nojento, como ser imoral, quando o Espírito Santo mora dentro da casa. Eita irmão, coisa linda. A casa ela é arrumada, ela é gloriosa. E aí vocês podem observar que Deus ele não fez o universo para ser vazio, quanto menos ou eu e você. Olhe para mim aqui, Deus não fez eu e você para sermos casa vazia. Monteiro Lobato já dizia que mente vazia é oficina do diabo. Monteiro Lobato, o criador do sítio do pica-pau amarelo, já dizia isso, imagine nós. Olhem para cá, não deixe a tua casa vazia. A tua mente não pode estar vazio. Teu coração não pode estar vazio. Tem que estar cheio de Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Quem é cheio de Deus não tem tempo para fofoca. Quem é cheio do Espírito Santo e Deus não tem tempo para maldade. Porque o Espírito de Deus se move dentro de você. Só quem tem essa certeza. Eita, diga para o teu irmão que está ao teu lado. O Espírito Santo está mexendo contigo irmão. Na tua casa, diga aí. Ele vai dar um reboco novinho hoje para a tua casa. Ele vai dar uma porta novinha. Eita, para a tua casa. Vai ficar bela. Eita, glória a Deus. Tem aquele hino que diz. Eu até pedi para o Simão cantar. Mas não cantaram hoje. Dizem que o cantor faltou. Tapera véia. Eu fui lá no mundo. Né? Eita, meu irmão. Lá no mundo tu era uma casa réia. Que só tinha o que não prestava. Mas aí o valente entrou. Está aí no capítulo 12. Que é Jesus. E expulsou o diabo com tudo que é demônio. E disse, agora nessa casa quem mora sou eu. Ele apagou a vela. Acendeu a luz. E quem é dono da casa é Jesus Cristo. Só quem tem ele morando na casa. Diga glória a Deus. Mas vamos lá. Então observem bem. Ele faz uma mudança. Lá em Colossenses 1.13. A Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas. Para o reino do filho do seu amor. Não é isso? E quando você lê a palavra de Deus. Ouçam bem isso. Quando você lê a palavra de Deus. Olha como é que ele deixa a tua casa linda. Basta você ler 1 Pedro 2.9. Pode até colocar na tela. A Bíblia diz em 1 Pedro 2.9. Que ele diz assim. Nós somos geração eleita. Olha lá. O texto de Mateus está tratando de geração. Agora aqui é a geração eleita. Diga comigo bem forte aí. O que nós somos? Vamos lá. Primeiro. Geração eleita. O que mais? Sacerdócio real. O que mais? Nação santa. O que mais? Para anunciar a virtude daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí. Agora irmão. Nação santa. Onde é que tem espaço para o pecado na tua casa? Sacerdócio real. Para falar com Deus a qualquer hora. Para orar a Deus a qualquer hora. Para levar as causas dos outros. A Deus a qualquer hora. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de Deus. Eita glória a Deus. Agora quando você vai lá para Filipenses. Olha do que que tu está cheio. Filipenses 1.11. Cheios de todo fruto de justiça. Que são por Jesus. Para a glória de. Então pronto. Do que que eu estou cheio pastor Aziel? Do que que a minha vida está cheia? Do que que a minha casa? Então olhe para mim aqui. Você vai dizendo comigo bem forte. A minha casa. Não. Mas só quem tem voz. E quem tem boca. Diga bem forte. A minha casa. Ela está cheia. De bons sentimentos. De humildade. De oração. De poder. De verdade. De amor. De graça. De paz. De justiça. De santidade. De verdade. Tudo que presta Jesus colocou dentro da tua casa. Só quem glorifica a Deus. Só quem glorifica. A tua casa não tem mentira. A tua casa não tem ódio. A tua casa não tem inveja. A tua casa não tem maldição. A tua casa não tem peste. A tua casa não tem homem assassino. A tua casa não tem bandido. A tua casa não tem assombração. A tua casa não tem um diabo morando nela. A tua casa não tem medo de nada. Porque Jesus está lá dentro dela. Morando. Ele é quem é o dono da casa. Só quem tem certeza que Jesus mora na casa. Então pronto. Mas vamos ao texto.